Todos aqui do canal do comandante, comandante Miguel! Mega Sena, concurso 2034, palpite, parte 1. Vamos lá, palpite! A primeira aqui, a primeira palpite, 10, 13, 22, 41, 52, 24. Segundo palpite, 32, 18, 04, 13, 17, 31, 05, 22, 33, 52, 09, 51. Quarto palpite, 09, 51, 23, 38, 07, 17, 53, 11, 21, 17, 40, 60, 04, 42, 10, 32, 59, 43, 20, 19, 37, 22, 01, 53, 05, 39, 36, 54, 09, 48, 42, 23, 54, 12, 02, 41. Boa sorte, boa sorte a todos! Palpite, palpite da Mega Sena, concurso 2034, palpite, parte 1, aqui no canal do comandante, comandante Miguel!